O novo Canadian Dental Care Plan está a ganhar popularidade a um ritmo acelerado, de acordo com o Governo Federal. A Vice-Primeira-Ministra e a Ministra das Finanças, Chrystia Freeland, e o Ministro Federal da Saud, Mark Holland, fizeram uma atualização em Toronto, na quarta-feira, 22 de maio, numa clínica dentária participante. Segundo elas, quase 2 milhões de idosos já se inscreveram no plano e cerca de 90 mil já foram tratados. Freelance incentiva as pessoas com mais de 65 anos a acederem à internet ou a telefonarem para verem se têm direito ao plano. Até agora, no Canadá, tem sido possível saber quanto dinheiro alguém ganha ou quanto alguém ganha pelo seu sorriso. Isso não é correto, não é justo. O plano destina-se a quem não tem acesso a um seguro dentário e tem um rendimento líquido familiar inferior a 90 mil dólares. O número de clínicas dentárias que oferecem cobertura para um novo plano também está a aumentar rapidamente. O Ministro Federal da Saúde, Mark Holland, diz que dos cerca de 10 mil que se inscreveram, foram registados 5 mil em apenas algumas semanas. Temos uma norma de serviço de 48 horas para garantir que os prestadores que participam recebem o pagamento de imediato. Isso é muito importante do ponto de vista administrativo. O programa será alargado no próximo mês, não só às pessoas com crédito fiscal por incapacidade válido, mas também a todos os menores de 18 anos. O plano entrou em vigor a 1 de maio.